Gente, o Siren Head e o Huggie Wuggie tá brigando, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, eles tão brigando. Tá. Só foi isso mesmo, né, eles tavam brigando ali. Meu Deus, gente, olha ali! O Siren Head tá vindo! Ai! Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu só vim aqui pra mostrar a briga deles mesmo e fui!